Meu amado, um bom dia para você. Estamos aí hoje, 4 de agosto, nesta plena terça-feira. Vamos estar com o nosso coração alegre, porque mais um dia o Senhor tem nos dado. Gostaria de dar um recado para você que está cansado. Jesus em Mateus 11, 28, você encontra um convite de Jesus para a sua vida. Ele diz, vinde a mim, todos estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, meu amado, por que viver cansado sendo que Jesus te dá um descanso? O que você precisa de fazer? De aceitar o convite dEle. O convite dEle é você arrepender dos seus pecados. É você crer nele como o Salvador e Senhor da sua vida. É você lançar a sua vida sobre Ele. É você entregar o seu caminho para Ele. É você confiar tão somente nele, que a morte dEle ali na cruz do Calvário foi o suficiente para pagar os seus pecados. E crer na ressurreição dEle. E entregar a sua vida totalmente para Ele. E confiar a sua alma, os seus cuidados sobre a vida dEle. E derramar diante dEle. E receber o perdão dos seus pecados. E ter uma nova vida em Cristo. Mantendo comunhão com Deus na pessoa do Filho dEle. Na leitura da Palavra do Senhor. No relacionamento com Deus. E receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, por que viver cansado? Ele diz, vim de mim todos estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Receba o alívio de Deus na sua vida. É isso aí, meu amado. Este aqui é o Minutos com Deus. Deixa eu orar por você. Pai bendito, coloco diante do Senhor nesta manhã. Cada pessoa que está cansada, que está sobrecarregada. Que nesta manhã eles possam aceitar o convite do Senhor. E receber o maior descarrego. O verdadeiro descarrego na vida do homem. Eu entrego estas vidas que estão cansadas diante de Ti, Pai. E creio que o Senhor estará dando alívio a cada um. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É isso aí, meu amado. Compartilhe isso com os seus amigos. Se gostar, dê o seu like. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal. E deixe aí os seus comentários. Deus o abençoe. Até amanhã. Tchau.